O que vou? O que vou? O que vou? Pega, mas vai brava! Pega, pega! O que vou? O que vou? O que vou? O que vou? Só que soca forte. Soca nessa vaga briga. Soca, soca, soca forte. Soca nessa vaga briga. Vai, ela, bababá. Faz de garganta profunda forte a ela. Faz de garganta profunda... Só putada, só putada na tireca da novinha As tatabaca na vara vai sentando na vação Eita bruxinha rabunda, eita rabetato As tatabaca na vara vai sentando na vação Eita bruxinha rabunda, eita rabetato Pega, vai com a traba, pega, pega